Olá pessoal, tudo bem? Olha só, você já pensou em ganhar muito dinheiro aumentando a sua produtividade? Já pensou nisso? Então não saia daí que o Paulo Lima Limão, meu amigo, vai te falar sobre isso, ok? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Olha só, isso é muito importante pra gente. Não vai ficar te enchendo o saco, apitando no seu celular, não. É apenas um numerozinho no ícone do YouTube. Se você quiser, você clica ou não, ok? Ok? Acione o sininho pra receber as nossas novidades, como essa que é muito legal, né? Se gostar do vídeo, dá o like lá e compartilha com os amigos, ok? Emílio, solta a vinheta aí. Olá pessoal, estamos de volta e você quer saber como ganhar muito dinheiro sendo mais produtivo? Tá o cara aqui, ó. Vou ler pra você o currículo dele, hein, pra vocês. Olha só, CEO e Diretor em Desenvolvimento Humano da Tor Limites. Conferencista Internacional para América Latina. Treinador de alto impacto, palestrante internacional, hipnoterapeuta... Essa nós vamos falar bem dela, hein? Então vamos lá. Hipnoterapeuta clínico com formação internacional e certificado ISO 9001. Delta Pratichner. Pratichner. Em programação neurolingística, 4G, coach, sistema OKR, PowerT... Claro, é muita coisa aqui e o melhor, é amigo da gente. Eu nem sabia disso tudo aqui não, cara. Vou saber agora um pouco disso também. Grande Paulo Lima, limão. Isso, tá bom, é. Beleza, meu querido. Então, cara, me conta um pouquinho de você. Eu já conheço, mas o cara lá não sabe, o pessoal lá não sabe. Então, nesses últimos 12 anos, percebi que o mercado estava precisando da gente dar uma aquecida para que as pessoas pudessem ser mais produtivas. E eu fui desenvolvendo algumas técnicas para aplicar isso para as pessoas conseguirem de verdade ganhar mais dinheiro sendo produtivo. Se você pegar o conceito de produtividade, uma pessoa que é produtiva, é aquela que entrega muito mais resultado, com menos retrabalho e com menos esforço. E você consegue lucrar mais. Por que você lucra mais? Porque uma pessoa que está focada, que ela tem mais produtividade, ela leva mais destaque dentro das empresas. E uma pessoa que leva mais destaque, ela está sempre sendo lembrada. Com certeza. E numa época dessa, é a última a ser lembrada para ser mandada embora, né, Paulo? Com certeza. Que é muito importante isso. E a gente percebe que muitas e muitas empresas estão buscando pessoas com iniciativa, pessoas que se destacam de verdade. Eu estava vendo uma reportagem num canal internacional falando sobre a pandemia, o trabalho depois da pandemia, muitas pessoas estão com vontade até de mudar de empresa, de mudar de negócio, de mudar de atividade, mas não fazem isso, até por gratidão, porque as empresas estão segurando as pontas, então o profissional pensa, opa, não vou sair agora, vou ficar aqui. Eu posso dizer que depois que a pandemia passar, que a gente tiver uma normalidade depois, muita coisa vai acontecer com esse mercado, que vai aquecer cada vez mais e quanto mais produtivo uma pessoa for, mais ela vai ter destaque e mais ela vai ganhar. Fazer diferente, né, Paulo? Sempre, né? Eu acho que voltar depois dessa pandemia como era, eu acho mais difícil. Não volta, não. Paulo, e como que é aumentar essa produtividade e ganhar muito dinheiro com isso? Como que é isso? Me explica. Paulo, olha só. Durante esse tempo todo que eu fui trabalhando em grandes empresas, dirigindo grandes empresas, eu fui percebendo que as pessoas, elas têm uma dificuldade simples, uma coisa banal, uma coisa boba, que é a seguinte, você vai chegar no próximo dos 35 anos de idade, as pessoas começam a perceber o seguinte, caramba, se eu trabalho muito, eu ganho o X, se eu trabalho menos, eu ganho o mesmo X. É muito comum pessoas nessa faixa de idade tirar o pé do acelerador, diminuir o ritmo de trabalho. Entrar na zona de conforto. Zona de conforto, exatamente. E é nessa hora que a empresa, os empreendedores ali, os empregadores, o que eles pensam? Caramba, se diminuiu essa produtividade, eu posso buscar no mercado alguém mais novo, com muito mais energia, com muito mais gasto, e eu ainda pago menos. É. É verdade. Esse é o grande diferencial. O cara tem que estar sempre ligado e fazer o melhor em qualquer situação que ele estiver mexendo, né, Paula? E esse é que é o mais importante. Mas aí que está o público do gato. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente mostra isso para as pessoas? Por isso eu criei o Programatório Digital, que é um curso que eu vou lançar agora no segundo semestre, ensinando passo a passo como é que a pessoa, como é que esse profissional, ele pode se portar, o que ele tem que fazer para se tornar cada vez mais destaque, e com isso, lucrar e ganhar mais nas empresas, nos negócios, na atividade profissional que tiver. Muito, muito legal. E esse curso é totalmente online? Esse curso é totalmente online. Você vai passar, conta um pouquinho desse curso para a gente, como que funciona, como que a pessoa tem que fazer, onde que ela entra, como é que ela faz? Tá. Esse curso, ele se originou através do curso presencial que eu tenho, que é o Programatório, e que eu tive que transformar, eu falo muito que criatividade para mim tem um sentido diferente. Não é a criatividade de pensar alguma coisa, de inovar, é de criar uma nova atividade. Então, criatividade para mim é criar novas atividades. Isso aconteceu comigo, eu queria uma nova atividade através do digital, eu fui pegando tudo que eu podia trazer do presencial para o digital e criei 12 módulos. Então, são 12 módulos que a pessoa vai aplicar no seu dia a dia para que ela possa ver esse resultado. Como é que ela faz para conhecer isso tudo? Tem lá no meu canal do Instagram, no Paulo Lima Limão, segue o meu Instagram depois aí, Paulo Lima Limão, tem um link lá, e nesse link tem todas as informações para que a pessoa possa entender o que ela tem que fazer, o passo a passo, e também se inscrever, porque enquanto eu lançar o curso, ela vai receber uma notificação, falando, olha, o curso está aí online, vou fazer uma maratona específica, falando sobre produtividade também, porque nunca foi tão importante esse assunto como agora. Muito importante, e essencial para quem está no mercado de trabalho, não cair nessa mesmice, nessa zona de conforto, que é um perigo. E depois para arrumar outro emprego não é fácil não, né, Paulo? Cara, é difícil. Sabe por quê? Porque a gente vê situações hoje de muita concorrência, cada dia que passa, essa nova geração que está chegando, que a gente fala muito que é a geração que está ligada 24 horas nos aplicativos, nos telefones celulares, essa geração pensa de uma forma completamente diferente, então para quem está no mercado hoje, está se sentindo ainda meio instável, tem que aprimorar, tem que entender o que é produtividade, tem que colocar em prática para se manter e também para subir de um nível. E isso é que é muito importante, não é só perder o emprego não, o importante é você ter, subir de cargo na sua empresa, almejar posições melhores, não é isso? Com certeza. E essa mudança sua, você falou um pouco da mudança do presencial para o digital, por causa da pandemia e tal. Conta um pouco para a gente disso, dessa mudança, porque você já é palestrante há muito tempo, inclusive internacional, né, toda a América Latina, eu te acompanho, eu sei como é que está essa situação. Conta para a gente, por exemplo, essa situação, porque você trabalha com hipnose, não é isso? Também. Você vai hipnotizar o pessoal? Fala para a gente um pouco sobre isso aí, porque senão o cara vai ficar com medo ali. Não, a hipnose, no caso, é hipnose clínica, né? E por que, até bom você comentar sobre hipnose, por que eu fui trabalhar com a hipnose, conheci um pouco mais sobre hipnose? Porque eu queria trabalhar muito crença limitante. Dentro dos meus treinamentos, eu falo muito... Desculpa, o que é crença limitante? Caramba, crença limitante. Boa, boa pergunta. Tudo aquilo que você pega na infância, tá, e que você acha que você não vai conseguir superar, que você não vai conseguir ir para frente. A crença limitante são coisas que são plantadas no nosso subconsciente quando a gente é criança, do tipo, ah, dinheiro não dá em árvore, então você já cria bloqueios com relação a isso. Não faça isso que isso não vai dar certo para você. Eu brinco muito nos meus treinamentos, tem uma cantiga de niná que a gente aprendeu quando a infância, você também deve ter aprendido, tenho certeza que sim, atirei o pau no gato, lembra? Lembro, claro. Simples, lembro? Mas para que você atira o pau no gato? Por quê? Qual o objetivo? E o gato não morreu, eu tinha que matar o gato, então? Boi da cara preta? É. Boi da cara... Cara, para quê? O cravo que ligou com a rosa? A gente só pega isso na infância. E não é culpa dos nossos pais, não, tá? Eles aprenderam com as nossas avós, isso é um ciclo. Isso vai ficar no subconsciente, não está pensando. E vai dando crença. Ou seja, isso vai te chegar a certo ponto que te limita. Quando a gente é criança, a gente pula de árvore, sobe, neve, cai, levanta... Não tem medo de nada, né? De nada. E vai crescendo, a sociedade vai impondo certas regras, certos limites, que vai te travando, você vai travando. E muitas e muitas vezes, na fase adulta, você não consegue desenvolver. E eu trabalho isso nos meus treinamentos, mas eu queria entender um pouco mais como é que o subconsciente funciona. E aí eu fui fazer um, em São Paulo, um curso de hipnose, de hipnoterapia, numa das maiores escolas do mundo, que é a Omni Hipnosis Training Center, que está presente em 46 países, tem certificação isso em 2001. Então é uma escola muito séria. Então não é esse papinho aqui, fecha os olhos e... Vou dormir aqui e te contar tudo. Não, vai comer cebola, já tem mexerica, não é? Pode acontecer, mas tem uma preparação para isso. Não é assim, tudo que você vê na televisão é tudo folclore. Mas a questão é, eu comecei a perceber que a gente tem um poder dentro do nosso subconsciente que ele é incrível, que ele é fantástico. E muitas e muitas vezes a gente não usa isso, não faz uso dessa informação que a gente tem, muitas e muitas vezes, porque o nosso cérebro está ligado no automático. O que significa isso? Você acorda de manhã, sai para trabalhar, faz a sua atividade, volta para casa à noite, você nem percebeu o seu dia que passou. E quando você assusta... Automático, né? A gente está com o cérebro ligado no automático. Então eu fui buscar a hipnoterapia para trabalhar isso. Então trabalhar com crença limitante, depende de quem tem medo, fobia, quem tem crise de ansiedade, crise de pânico, depressão. Então é surreal a transformação que uma hipnose clínica pode fazer com as pessoas. E mudar as pessoas, que é muito mais importante de tudo, né? Você tira esses problemas todos, logicamente, que com o trabalho é lógico, né? Que aí eu não sei como que funciona, mas ajuda demais essas pessoas a ser mais produtivo e trabalhar as habilidades também, né? E o mais interessante, com uma sessão. Com uma sessão? Que dura, em média, umas quatro horas, mas com uma sessão. Porque a hipnose, diferente de outras terapias, a hipnose vai lá no ponto certo, no ponto que gerou todo o problema. Ela vai lá no evento... Põe o dedo na ferida. Põe o dedo na ferida. E vamos trabalhar isso. Que legal. E o mais interessante, eu não fico dando a você muitas informações, eu apenas faço a condução, quem vai ressignificar o seu próprio... O problema ou... O seu próprio cérebro é você mesmo. Interessante isso, né? Que legal. É a gente mesmo que se reestrutura, seria o caso. Completamente. Que bacana. E depois a gente faz uma avaliação, depois de 30 dias, só para fazer um acompanhamento para ver como é que está. É incrível. Eu já fiz, eu já passei pelo processo de hipnose. E eu tinha um problema comigo mesmo, né? Que vem lá da minha infância também. E geralmente, 99% dos casos são fatos gerados na infância, tá? Então, é bem interessante isso. E eu tinha lá os meus problemas também. E eu fui buscar, através da hipnose, como é que eu podia mexer na minha vida e melhorar a minha vida. E surreal. Mudou da água para o vinho, melhorei mil por cento. As portas se abriam em todos os sentidos. Não só profissionalmente, financeiramente. A parte de relacionamento também, a parte emocional. Que é muito importante, né, Val? Agora, eu só vou perguntar, só para descontrair. Foi o pau no gato o seu problema ou foi o cravo ligou com a rosa? Foi o pau no gato. Essa parte é a parte da presencial, né? Que tem a hipnose, né? Agora, essa parte do digital. Você tem mais alguma coisa que você quer explicar para o pessoal? Como fazer, o que fazer. Quando vai ser? Tem mais alguma coisa que você queira falar para eles? Legal, bacana. Bom, com a parte digital, o que eu posso dizer é o seguinte. Eu criei 12 módulos. É um passo a passo. Muito legal, muito fácil. São vídeos muito diretos, rápidos, objetivos. Tem exercícios para você poder fazer, para poder acompanhar. Tem um grupo específico depois no Facebook, onde eu e a equipe toda, vamos estar tirando dúvidas, conversando. Tem os canais do Telegram. Ou seja, tudo aquilo que eu fui buscando ao longo de 12 anos de muito estudo, muita pesquisa, eu coloquei nesse curso, no Programatório Digital, para que você possa aí seguir esse passo a passo, se tornar uma pessoa mais produtiva, ser destaque e lucrar cada vez mais com isso. E eu faço um gancho também para a parte da hipnose no curso digital, porque eu só explico o que é. Porque eu estou montando uma clínica agora aqui no Belvedere, onde eu vou trabalhar também especificamente a parte de hipnose, que é uma outra, que eu quero fazer uma... Eu tenho uma coisa comigo, Hebe, eu quero ajudar mais pessoas. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Quanto mais pessoas você conseguir ajudar, mais você vai ser ajudado. Com certeza. Essa é a minha missão a partir de agora. O que eu puder fazer para ajudar... E você não pode guardar o conhecimento só para a gente, né? A gente tem que passar isso para as pessoas. E as pessoas estão precisando demais, ainda mais numa situação que a gente está, dessa pandemia louca aí, cada dia que passa, mais problema que a gente tem, né? Então é muito importante essa situação. Olha só, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para a gente, tá? Acione o sininho para receber as nossas notificações. Isso não quer dizer que vai ficar pitando o tempo todo lá, te enchendo o saco, não. É só, vai ter um íconezinho lá, um número no ícone do YouTube. Você clica se você quiser. Se gostou do vídeo, compartilha com os amigos, ok? E senta o dedo no like. Paulo, muito obrigado, meu querido. Foi um prazer te ver. E outra coisa, quando voltar ao presencial, nós vamos voltar para falar do presencial, que eu sei que é muito legal também, né? É massa demais, cara. Mas só um recado para o que você está me vendo agora. Guarda isso para você. Você pode fazer a diferença na vida de qualquer pessoa, inclusive na sua. Que maravilha. E esse cara é amigo meu, velho. Um abraço. Fui com Deus. Valeu. Pessoal, um abraço.